Ok? Então apostila. Primeiro vamos fazer a página. Ah, professor! Oi. Eu escutei alguma coisa falando inglês aqui pra mim. Falando o que, meu bem? Inglês? Eu ouvi alguém falando inglês aqui junto. Ô, Guilherme, quando a professora começa a gravar, fala isso mesmo. Isso, é, porque aí começou a gravar, dá um sinalzinho, tá? Então vamos fazer aí essa página 28. Na página 28, sessão lápis na mão, diz o seguinte. No exercício 1, tá? Elabore duas perguntas para as respostas a seguir. Então abaixo, tá assim, ó. São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Qual pergunta eu poderia formular com essa resposta? São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Que movimento que é esse? O próprio. O que é a migração? Migração o quê? Quando ela é dentro do próprio país. Migração. Migração. E vou cobrar isso na prova, hein? Quando a migração ocorre dentro do próprio país. É migração interna. Isso. Então qual que poderia ser a pergunta? O que é migração interna? Né? Porque vocês vão formular perguntas para a resposta. Ó, o que é migração interna? São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Então a primeira pergunta pode ser essa. Escrevam aí na linha. Tem duas linhas. Cada uma para uma pergunta. Então, depois de paz eu coloco... Meu bem, ó. Tem duas linhas, não tem? Eu li só um pedaço do texto. Eu li um pedaço do texto que fala assim, ó. São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Então, eu quero você me diga que pergunta eu poderia formular com essa resposta. Né? O que são esses movimentos migratórios? Como se chama? Migração interna. Então, na linha, na primeira linha, você pode colocar o que são migração interna. Vocês estão vendo a tela de compartilhamento? Não. Não. Não está aparecendo para vocês? Agora sim. Agora apareceu. Agora vai receber, Bruno. Ah, tá. Então, vou voltar lá então. Apareceu? Sim. Apareceu? Ótimo. Tem alguém que, por acaso, não está vendo? Ou todos conseguem visualizar? Então, ó. Nós estamos na página. Sim, eu tô. Eu não tô vendo. Só que sim, eu tô vendo. Espera um pouco. Ah, eita. Quer fazer pegadinha, é? Ó, então a primeira linha, você pode colocar a pergunta assim, ó. O que são, né? Porque tá lá. Os movimentos. Então, o que são migrações internas? Vamos colocar migrações. São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país? Isso. Mas você não precisa colocar a resposta. Você só vai fazer a pergunta. Porque a resposta, a resposta já tá lá no texto. Gente, é só escrever a pergunta, tá? Porque a resposta... Eu coloquei... Eu coloquei o que é migração interna. Pode ser. Aí você não colocou no plural. Pode ser. Gente, é na apostila, tá? Tá. É na apostila, tá? São duas linhas. Agora eu vou ler a outra parte. A gente fala assim, ó. As principais causas são condições econômicas precárias. Desemprego, fenômenos naturais. Que fenômenos naturais? Enchentes secas, terremotos. Isso faz você lembrar do quê? O que que seria? As principais causas... Causas do quê? Como ela acontece? Por quê, na verdade? Por que ela acontece? Mas... Mas... Não, mas... Mas... Calma. Vamos pensar. Vamos pensar. Ó. Esqueçam a primeira pergunta. Esqueçam a primeira pergunta. Pense nisso aqui, ó. Que nós estamos lendo. As principais causas são condições econômicas precárias. Desempregos, fenômenos naturais. Tá? A primeira pergunta tá relacionada com migração interna. Mas desfoquem sobre... Você não vai fazer uma pergunta da pergunta. Você vai pensar em outra pergunta. Ó. As principais causas. Causas do quê? Causas do quê? Quem é que... Dos empregos? Que se desloca. Então, mas quem é que se desloca? Tá. Mas quem é que sai? Quem é que se desloca? As pessoas. Então, ó. As principais causas são condições econômicas. Então, a pergunta poderia ser o quê? Se são as pessoas. E você tá falando das causas. Que faz as pessoas mudarem de lugar. Qual poderia ser a pergunta? Os empregos. Não, mas... Pensando nessa resposta. Que tá falando de causas. É. Porque as pessoas estão mudando. Como que poderia ser a pergunta? As pessoas migram. Professora? Pode ser. Porque as pessoas migram. Fazer a pauta no caderno? Não. Vamos na apostila primeiro. Vai na apostila, meu bem. Depois a gente pensa no caderno. Senão a gente se atrasa aqui. Presta atenção aqui. Pode ser porque as pessoas migram. Ou a gente pode também colocar assim, ó. Quais as principais... Está falando ali de causas, né? Quais as principais causas... Que levam as pessoas a deixar um lugar para se fixar em outro, né? Ou quais as principais causas... Que levam as pessoas a sair do seu lugar de origem? Então vocês podem pensar nesse tipo de pergunta. Por quê? As pessoas saem de onde elas estão por um motivo, né? Nem sempre elas vão sair porque elas querem. Muitas vezes elas saem porque elas precisam. Então quais são as principais causas... Aí vocês podem colocar... Que levam as pessoas a saírem do seu lugar de origem... Oi. Eu coloquei assim... Quais são os motivos que as pessoas migram? Quais são os motivos... Que as pessoas migram? Quais são os motivos que as pessoas migram? Nós podemos arrumar só esse finalzinho. Quais os motivos... Que levam as pessoas a migrarem, né? Quais são os motivos que levam as pessoas a saírem do seu lugar de origem? Tá bom? Que levam as pessoas... A deixar... Sua terra natal, né? Também poderia ser um termo que se usa, né? É... O Pro, eu tive que colocar aí embaixo, tá? Ok. Ó, a Pro tá colocando aqui... É... Mas vocês podem formular de acordo, tá bom? Com o que vocês pensam. Eu só tô dando ideias de como vocês podem pensar nessas perguntas, né? Por quê? As pessoas, quando elas saem... Eu vou... É sair por um motivo... Ok. Tudo bem. Então, as pessoas, quando elas saem de um lugar, elas saem por algum motivo. No caso aqui, tá dizendo que... As principais causas são condições econômicas, precárias, desempregos... Fenômenos naturais, como por exemplo, seca, né? No caso ali do Nordeste. A seca, muitas vezes, né? Leva... Termina fazendo com que muitas pessoas precisem sair daquele local. Tá? Então, esse aqui é o exercício 1. Calma aí, professor. Eu ainda não acabei. Não, ok. Quem acabou, lê aí. O 2 e o 3. O exercício 2 e 3 é de marcar X. Leiam aí e façam. Leiam aí a 2 e a 3. Tá? Que são os exercícios que é de marcar X. Ô, Pro. Oi. Os nordestinhos são da região norte? Sim, ali do Nordeste. Tá. Feijão Nordeste, né? O senhor, mas isso aí é uma pergunta? Sim, meu bem. É um ponto de interrogação no final. O prof pode fazer a 2 inteira? Sim, é pra vocês fazerem a 2 e a 3. Leiam e assinale a que vocês consideram aí segundo o exercício. Ok, Pro. Tá? Tá? Obrigado. Oh, professora. Diga. Não deixa ele falar. Deixa quem falar, meu bem? Acho que é o Carlos. Se preocupem aqui com a aula, tá? No WhatsApp, a tia Kézia, ela vê. Porque quando o aluno não está conseguindo entrar, aí é um probleminha com a internet, entendeu? Então não adianta, não tem o que a gente possa fazer, tá bom? Então se preocupem com a atividade que a Pro pediu pra vocês fazerem. Todos fizeram... Oi? Alguém pediu alguma coisa? Pode. Tá, a 2 e a 3, tá? Podem fazê-la. Terminei, professora. Ok, já vamos corrigir. Ó, terminando a 2 e a 3, vão lá pra página 29, e o exercício 4 vocês podem fazer também. Leiam lá o exercício 4, se vocês não entenderem, aí fala que eu explico, tá bom? Porque nem todos ainda fizeram as outras, né? O próprio é o que eu não entendi. Ah, ok, não, a Pro espera. O último... Os últimos anos... Os últimos anos... Uma explicação... Explenção... Resenção... T... O... Se... Ti... Ti... Se... Tu... Obrigado. Eu ainda estou fazendo. Tá, professora, professora, eu não entendi a quatro. Eu não entendi a quatro, deixa a Prô só responder aqui. Só um comentinho, tá, que a Prô está respondendo aqui, meu pai. Professora, é para fazer a página 29 também? Isso, já explico ali, tá bom? Ah, o exercício quatro é assim? Não, é para fazer só exercício quatro. Cinco não. Pode fazer três? Sim, meu bem. É, a dois e a três é para fazer. E o exercício quatro, que eu já vou explicar, tá bom? É, a dois e a três é para fazer. Só um momentinho, tá? A professora, o que significa intercâmbio? Só um momentinho, deixa pra eu responder aqui e já fala pra você, tá? Acabei, pronto. Ok, só um momentinho pra eu já falar com vocês. Peraí que a Prô tá, que a Prô não consegue. Se eu for falar com vocês e falar com vocês, eu fiz uma errada. Eu vou ficar rapidão, tá? Tá bom, a Prô já vai corrigir. Intercâmbio, Guilherme? Foi o Guilherme que perguntou? Sim. Intercâmbio, por exemplo. Um aluno, ele pode, um aluno daqui pode fazer um intercâmbio, né? Em outro país, pra trocar experiência, cultura. Intercâmbio, tá? Quando a gente, usando um exemplo assim, é um período de troca. É um intercâmbio. Então, muita gente fala assim, intercâmbio. Uma pessoa pode sair daqui, fazer um intercâmbio, ela vai estudar, ela vai trocar conhecimentos. Então, é tipo uma pessoa pegar uma bolsa em outro lugar, ela foi lá pra outro lugar? Tipo uma bolsa de estudo. É, como se fosse uma bolsa, mas vai ter uma troca, né? Um vai, o outro vem, de outro país vem pra cá também. Entendeu? É uma troca, é uma troca. Pronto, a Prô tá respondendo aqui, mas se não, a Prô não sai do zap. Vamos lá. Ó, vamos lá corrigir, porque as outras duas eram orais. Na época de marcar X, aí eu explico a 4, pra quem não conseguiu fazer, tá bom? Então, vamos lá, crianças. Na 28, no exercício 2 primeiro. Marque a alternativa correta. A partir da década, a partir da década de 1950, muitos nordestinos migraram para a Unidade Federativa de São Paulo por causa... Qual alternativa vocês marcaram? Qual alternativa vocês marcaram? Eu marquei a primeira. A última. Eu marquei a primeira. Marquei a última. Eu também marquei a última. Eu marquei a última. Primeira. Primeira. Por causa do elevado crescimento industrial da Unidade Federativa e da necessidade de mão de obra, né? Lembra que a gente falou que por que a maioria dessas pessoas, né, desses que migraram, migraram ali pra São Paulo? Porque São Paulo estava ali em desenvolvimento industrial. Então, lembra lá da questão do carro, que nós vimos aquela imagem de uma fábrica? Então, as pessoas migraram para lá justamente por causa da questão do emprego. Então, é a primeira. Tá bom? Então, na B, entre as décadas de 1950 e 1970, vários nordestinos também migraram para a região norte. Então, vem por lá, né, nordestinos, eles vieram ali da região nordeste, tá? Migraram para a região norte com o objetivo de trabalhar. Agora sim que alguém marcou a última na área, mas agora que é. Eu coloquei a última. Eu também. A última, agora que entra a questão do garimpo. Quando os nordestinos saem da região nordeste e vão para a região norte, eles vão ali por causa do garimpo, tá? Então, agora é a última. Isso, na agricultura e no garimpo. Ok. E na terceira, na década de 1980, passou a haver indústrias mais bem distribuídas no Brasil. O que resultou em novos fluxos migratórios para diversas áreas urbanas. Qual você marca? Qual, né? Só uma. A primeira? Eu coloquei a segunda. A primeira. A primeira, ó. É correto afirmar que o desenvolvimento da indústria e dos setores de comércio e serviço modificou a paisagem urbana de diversos municípios e proporcionou muitas questões, muitas riquezas culturais por causa dos intercâmbios que ocorreram. O que que é importante? Qual é a D? Qual é a D? A D é a última. Meu bem, você não tá ouvindo? Seu áudio não tá ruim? Não. É de lápis, hein, gente? Resposta. Resposta, né? Porque é preocupado com você. Ó. Gente, nessa treza, então, é a primeira. Esses intercâmbios quer dizer essa troca de saberes, de cultura. Então, é a primeira. Oi. Você travou na... Quando você falou a B, você travou. Tá, por isso que a Prota tá perguntando se ouviu. Tá bom? Então, ó. Vou repetir de novo. Na 2, a A foi a primeira. Ó. O item A é a primeira opção. O item B é a terceira opção. No item B, terceira opção. E na 3, a primeira, a alternativa. Tem duas, né? A primeira. Ok? Todos conseguiram pegar? O áudio ficou ruim para alguém? Alguém não conseguiu entender? Agora, a 3... Senão, a prova vai pra próxima. A 3 é a primeira. A 3 é a primeira. Primeira, a ativa. Isso. Vamos lá, a prova aqui. Ok. Ok. O professor, agora é a 4, né? Podemos ir para a próxima página? Isso. Então, vamos lá. Próxima página. Na página 29, no exercício 4, diz assim. Nos últimos anos, uma expressão tem se tornado comum quando falamos em migrações e migração de retorno. Então, em geografia, nós vimos que a migração interna, né? O que que é a migração interna? É aquelas migrações que ocorrem dentro do próprio país. A migração interna, ela pode ser de cidade para cidade. Pode ser do campo para a cidade, que foi o êxodo rural. Pode ser a migração de retorno. O que que é a migração de retorno? É quando as pessoas que saíram do lugar, voltam para o seu lugar de origem. Por exemplo, os nordestinos, né? Que vieram para São Paulo. Em determinado momento, eles podem querer voltar para o seu lugar de origem. Quando eles voltam para o seu lugar de origem, nós chamamos isso de migração de retorno. Então, essa migração interna, ela pode ser, né? Ela atua dentro do próprio país. Ela pode ser de uma unidade federativa para outra. Ela pode ser de uma cidade para outra. De uma região para outra. A principal migração interna que ocorreu no nosso país foi o êxodo rural. Por quê? Vocês lembram lá daquela atividade que nós fizemos? Que, a partir da década de 70, né? Que a população da cidade passou a ser maior que a população do campo. Porque, até então, as pessoas viviam mais na parte ali da área agrícola, né? Então, a população do campo era muito maior. Só que com o desenvolvimento das cidades, com a tecnologia que foi para o campo, as pessoas precisaram sair do campo e migrar para a cidade. Essa migração é êxodo rural. Eu vou cobrar tudo isso na Binecidão. Então, por isso que eu estou repetindo e reforçando, tá? Ó, quem chegou agora, né? Estava com probleminhas. Estamos agora. Nós fizemos a página 28 da postiva de grafim. Agora nós estamos na página 29. Oi. O meu celular caiu aqui. Você pode repetir? Amor, vamos lá. Ó, eu vou repetir na questão aqui que nós estamos fazendo da 4. Página 29, exercício 4. Então, o exercício 4 diz assim. Nos últimos anos, uma expressão tem se tornado comum, quando falamos em migrações, a migração de retorno, né? Porque, até então, só tinha aquele êxodo rural, as pessoas saíam de uma cidade para outra. Agora, está acontecendo, depois do ano 2000, né? As pessoas estão voltando. Então, está acontecendo a migração de retorno. Cite alguns fatores que têm contribuído para que migrantes retornem aos seus lugares de origem. O professor... Nós lemos sobre isso no Brasil. O que vocês colocaram? Pode falar, Prô? Eu coloquei... Pode. Questões familiares, violência urbana e etc. É, foi o que nós lemos lá no texto. Isso, no texto que nós lemos anteriormente, fala sobre essa migração de retorno, né? E por que que as pessoas, elas estão voltando, né? Então, questões familiares... Ó, questões familiares, como ele falou ali. A violência urbana. Isso. A violência urbana, né? Em decorrência do grande crescimento das cidades. Então, a violência urbana. A pessoa também decide, muitas vezes, voltar para o campo. Para buscar um lugar mais tranquilo. Tem também a questão da expectativa, né? Foi. Foi. A 4, coloquei a falta de comida, falta de dinheiro, violência urbana e a falta de médico. Não, aí seria o êxodo rural. Nesse caso aqui, nós estamos falando das pessoas que saíram, que estão voltando, entendeu? O professor, o Lucas está falando sobre a 2 da A, quer dizer, a 2 da A. Não, gente, mas a gente... Não, ó. Vamos lá, Lucas. Lucas, a gente já está em outra questão. A 4 já está na 4. Ó, então. Mas qual que você está respondendo? Não estou respondendo nenhuma. Ah, é que falaram. Porque a gente está na 4. Essa questão do médico é do êxodo rural. É quando a pessoa sai do campo e está indo para a cidade. Agora nós estamos falando da migração de retorno. O que é a migração de retorno? É quando as pessoas estão voltando, tá? Muitas vezes até mesmo para o campo, tá? Isso é a migração de retorno. Pronto, eu não fiz a 4. Tá, mas a gente está fazendo agora, ó. Tá? Então, isso estava no texto. No texto que nós lemos anteriormente, tá? Então, na migração de retorno, o que nós temos que levar em consideração? Justamente isso, porque ela é o inverso. Quando nós falamos da migração do campo para a cidade, que é o êxodo rural, nós estamos falando do quê? Daquelas pessoas que perderam o emprego. Então, por causa das máquinas, do desenvolvimento ali, né? Nós estamos falando de pessoas que não tinham condições de saúde. Isso é o êxodo rural. Agora nós estamos falando na migração de retorno. Eu provo o segundo. Pode. Então, a migração de retorno, ela é o inverso. A pessoa está voltando para a sua terra natal. Eu também coloquei sobre o respeito, o respeito dos outros. Não, meu bem, não. Agora é geografia. Não, não entra nesse caso aqui. Porque eu quero que fique bem claro, ó. Êxodo rural é quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de saúde, de estudo. Quando nós falamos de migração de retorno, nós estamos falando de outra situação. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes estão voltando para o seu lugar de origem, porque a família ficou lá, então ela quer voltar para perto da família. Nós estamos falando da questão da violência urbana, né? Porque as grandes cidades, a violência está aumentando a cada dia mais. Não que no campo não, né? Que cidades menores não tenham. Então, então... É o que eu coloquei ali, Guilherme. Guilherme, Guilherme, presta atenção. O que eu coloquei ali é o que está no texto. No texto que nós lemos. É porque você estava assim no texto, né? Mas no texto que nós lemos, nós colocamos isso. Tá bom? Essa resposta que a Pro colocou é exatamente o que está no texto. Questões familiares, violência urbana, expectativas econômicas frustradas. O que é expectativa econômica frustrada? É porque quando a pessoa saiu do campo, ela saiu em busca de melhores condições de vida. Emprego, né? Ganhar melhor, ganhar mais. E muitas vezes ela ficou e não conseguiu. Então, por ela ter expectativas econômicas frustradas, ela prefere voltar para a sua terra. Entendeu? Porque ela saiu de lá querendo melhorar de vida, ela não melhorou, se frustrou na cidade grande e decide voltar. Então, cuidado, tá? Não confundam êxodo rural, migração de retorno. Tá bom? Pronto. Só um pouquinho, deixa eu falar uma picadinha. Todos fizeram a quatro? Sim. Sim. Tudo ok? Sim. Agora, a Pro pergunta, aí depois, aí me aparece um que está lá. Aí a Pro volta. Eu gosto, assim, de deixar as coisas resolvidas no momento certo, para a gente não ficar voltando. Então, todos fizeram. Vou prosseguir. Bom, então vamos lá. Quem cala, consente, hein? Ó, antes de eu liberar, espera só um pouquinho, Gabriel. No exercício, nas cinco, aqui nas cinco, nós temos um texto. A triste partida. O título, né, já indica que não é algo feliz. Não é um texto, né, que aborda um assunto feliz. A triste partida. Na cultura brasileira, diversas formas de arte, como a pintura, a fotografia, a música e a literatura, retratam migrações internas no Brasil. Então, em vários tipos de arte, né, de expressões, fala sobre essa migração. principalmente quando fala do homem, né, do nordestino, da pessoa do campo, que está indo para outra cidade. Tá bom? Leia o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Esse texto aqui, ele é um trecho, na realidade, né, ele é do Patativa do Azaré, tá? É, Cante Lá, que é o canto K. Vamos ler aqui rapidinho. Aí vocês vão fazer as próximas atividades, vou deixar um tempinho, tá bom? Ó, a triste partida. Nós vamos a São Paulo, que é a coisa café. Por terras alheias, nós vamos pagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho, nós torna a cortar. Em riba do carro, se junta a família. Chegou o triste dia, já vai viajar? A seca terrível, que tudo devora. lhe bota pra fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando pra terra. Seu berço, seu lar. Aquele nortista, partido de pena, de longe ainda a cena. Adeus, Ceará. E assim vão deixando, com choro e gemido, do berço querido, o céu lindo e azul. O que vocês notaram de diferente nesse piso? Antes de eu ir pra... Eu pensei que ele tem que ir embora, mas ele não quer ir embora, sabe? Ele quer ficar ali. Ele quer ficar ali, mas e o que mais vocês não gostam? Ele gosta do berço dele. O berço, na realidade, esse berço querido, é a terra, né? É a terra. É o local que ele mora. Diga, meu bem. Diga. E vocês não acharam mais nada de diferente nesse piso? Tirando o contexto. O que? O que? O cotaque deles, eles falam igual o povo da fazenda. As palavras diferentes. Não tem palavras diferentes? Vamos, vagar, for, né? Viajar. Viajar. E também tem terra natal. Terra natal. Em riba do carro. Isso, terra natal. Isso. Olhando. Nortista. Nortista. Vortar. Fala aqui. Vortar. É uma linguagem regional, né? Não quer dizer... Não podemos ter um preconceito linguístico. Não quer dizer... Acena. Acena. Eles falam assim, é... Oxente. Oxente. É um vício, né? É uma linguagem, né? É uma linguagem regional. Porque a língua portuguesa é assim. Tem a gramática que norteia, né? Como a gente tem que... É como nós temos que escrever, que falar. Mas nós temos que ter consideração que tem o regionalismo. Então, não quer dizer... Não podemos também pensar assim... Ai, toda pessoa que manda a fazenda, na roça, vai falar essas palavras. Vamos. como... Não é isso. Mas aqui ele quis fazer uma... Um texto bonito, né? Destacando que as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas... Aleia. 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 Buritinho, né? Um texto bem gostosinho de ler. É o jeito de falar dele. Ô, professora, também está tão mesquitinho. Mesquitinho. Mesquitinho? Fô tão mesquinho. Ô, professora, algumas coisas que eu falo é mesmo que misturado com a rotina tampo-frandense. Mistura, né? O sotaque, o jeito de falar, né? E cada lugar tem um jeitinho de falar. Ô, professora, roxa, né? Ó, tá. Eu vou liberar quem pediu pra sair um pouquinho, mas antes, deixa eu explicar pra vocês irem fazendo. Ó, no item A, no item A, eu só quero que vocês façam alguma coisa. Destaque do poema, palavras e expressões que você considera diferentes. Então, você vai lá nesse texto e você pode destacar com lápis de cor, com marca-texto, as palavras que você considera diferente. Só isso. Ó, professora. Vai lá, me lembre no texto. É tarefa, professora? Não, gente, eu vou fazer agora. Vão lá no texto e destaca. Destacar como? Pode sublinhar com lápis de cor ou pode pintar a palavrinha com lápis de cor ou pode destacar com marca-texto, tá bom? Da maneira que vocês preferirem. destaquem todas as minhas opções. O que que é a expressão? Por exemplo, nós vamos vagar, né? Nós vamos vagar. Tem também... só que eu não achei estranho o vamos, porque quando a gente tá com uma pessoa, a gente fala assim, vamos lá em algum lugar? Vamos. Vamos. Nós comemos o S. Vamos. Vamos embora. É, lá em algum mesmo assim. Pronto. Vamos. 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 Pronto. Aí a gente vai marcar o parágrafo? Vamos. Não, não o parágrafo, é só as palavras. Ó, presta atenção, ó. Destaque do poema, palavras e expressões que você considera diferentes. Só destacar. destacar. Destacar é o quê? Você pode sublinhar com lápis de cor, você pode destacar com marca-texto. É só destacar as palavras, tá? Pronto. Isso, Yasmin. Aham. Só destacar, mais nada. Destacar, mas falar com a resposta. Eu já tenho acento. Meu bem, viajar fica escrito, não tá escrito da maneira correta. Está escrito na linguagem do texto. viajar, viajar. Você não percebeu o texto, as palavras, gente? É uma linguagem, uma linguagem regional. Não é que tenha acento, mas no texto tem, porque é um jeito de falar. Eu só marquei o étro. Eu queria marcar o vagar, eu acabei marcando, nós vamos vagar. Não tem problema. Ó, depois pode fazer a B, a C, a D e a E. Tá bom? Quem terminou de destacar, pode fazer o restante. Oi. Mesquinho, é? Mesquinho? Ser mesquinho, nesse caso, se o destino não for. Mesquinho não, mesquinho. Você já vai chumber? Não for. Pode. No caso, é não for tão mesquinho. Quer dizer, né? Ele quer dizer se o destino não for tão ruim, né? Ele vai poder voltar para a terra dele um dia, né? É o que ele quer. Eu marquei. Aleia, Vaga, Merco, Riba, Terri, Natá, Uiano e Nortista. Família. E Família? Não tinha uma Família lá, não? Família, Família, em Riba do Carro, se junta a Família. Terribe. 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 Destino terrível. É, acho que marquei todos. Tá bom. Pode fazer o restante. Eu marquei o céu, é, o céu lindo, deixando, deixando, Ceará, olhando, Natal, ele bosta. Ué, como assim, Felipe? Tá vendo? O céu lindo, Natal. O céu lindo. Guilherme, faz o seu. Guilherme, Guilherme, faz o seu. Faz o seu. ele tá falando que a sua aplicada, os versos indicam tristeza. E a gente sabe como marcar texto amarelo mesmo, mas aí eu acho que vai ficar meio confuso. Então, eu posso grifar com uma carinha? Não, coloca a cor. Ou pode, coloca a cor. Aí você é só sobrinha. Tá bom, circulei, você é só sobrinha. Não, gente, sim, não bem. Sim, é só pra destacar. O jeito que você vai destacar fica a critério seu. Tá bom? Na D, lê com calma pra entender, ó, pinte no texto, na D, tá? Pra quem tiver na D. Pinte no texto os versos que indicam tristeza. Tem ali três versos basicamente que mostram o quanto ele está triste por deixar a Terra dele. Aí leiam com calma pra não, né? professora, 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 eu tô na B ainda. Você falou a D, professora, você falou a D. Eu falei a D, porque tem alguém perguntando, porque tem uma pergunta, ela tá na D e eu tô falando pra ela. Professora, Oi. Posso tomar água? Oi. Pode. Ô, opa, eu marquei bastante coisa na A, né? Mas se fosse, meu pai ia marcar o tempo. Ele sabe falar duas línguas, língua sertaneja, sei lá, eu esqueci. Duas línguas? Né? Regional. É. Tem mais duas. A língua que eu sei é ótima. Isso, ali tem dois tipos de escrita, né? Vamos lá, fazendo aí esses exercícios pra gente corrigir. Eu pensei assim. É, professora, meus pais não falam mais tanto nordestino, porque eles estão tentando falar que a gente tá falando um pouco. Mas, é... Lá em Batu... Você vai, né, se habituando no lugar que você está, né? Pronto. Espera só um pouquinho, deixa o Felipe terminar de falar, aí eu escuto. Terminou, Felipe? Lá em Batu, é... meio que... muito nordestino. É... É o jeito, né? É o jeito regional, né? Fala, quem estava falando? Eu, Pronto. Pode. Quem? Não, acho que tem uma menina que está querendo falar. Faz hora, e a Yasmin falar primeiro. Eu coloquei vamos, família, viaja... Qual por exemplo você não tem a Yasmin? Não, Pronto. Vamos, eu coloquei. Vamos, viaja... Hã? Vamos, família, viaja, feliz, lá, ainda, A que você destacou no texto, é isso? Sim. Ah, sim, Pode fazer o Geografia na Prática também? Profe! Geografia na Prática? Pode falar. É. Pode, fala lá. Agora. Pode falar, prof? Eu não entendi a letra E. Para? Eu não entendi a letra E. O migrante do texto, o migrante do texto, você tem que ler o texto, o migrante do texto, deseja retornar à Terra a Natal? Primeiro você tem que ler o texto e entender. O texto já diz que é a triste também. O título do texto já diz que é a triste partida. Então, essa pessoa que está saindo da sua terra, ela expressa o desejo de voltar, aí tem que ler o texto e interpretar. Oi. Ali no texto, tem o texto que é a triste partida. Você de novo. O áudio cortou um pouquinho. Fala de novo, Eduardo. Eu não entendi. Sabe do texto? Você tem que entender o texto. Aí você vai falar. Então, tem um trecho que está escrito assim. Aquele nortista partido de pena. É uma fase de triste, né, Prô? Aquele nortista. Deixa eu olhar lá no texto. Aquele nortista. Deixa eu ver qual verso, tá? Deixa eu ler de novo o texto aqui. Nós vamos a São Paulo, que a coisa está feia. Eu vou pedir sair lá do Ceará. Ó, quais são os trechos que me digam ali? Gente, ó. No texto fala assim, ó. Nós vamos a São Paulo, que a coisa está feia, que terras alheias, nós vamos cagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, que o mesmo cantinho não se torna a cortar. Em riba do carro se junta a família. Chegou triste dia. Esse verso já indica o quê? Tristeza. Neste dia que eles estavam em cima do carro, como ele fala, né? Em riba do carro se junta a família. Ele estava feliz? Se ele fala que chegou o triste dia. Não, não. Então, esse verso indica tristeza. Esse verso é o verso que indica uma tristeza. A seca é terrível? A seca é terrível? A seca é terrível não indica uma tristeza. Indica uma situação, né? Uma situação, ó. A seca é terrível. Presta atenção no pernitone. A seca é terrível. Só um pouquinho, Bruno. Bruno, Bruno. Gente, se eu estiver falando, tentando isso e quer falar de mim, não vai. É certo. Ó. A seca é terrível não indica tristeza. Indica uma situação pela qual a pessoa está saindo do seu lugar de origem. O que indica tristeza é quando ele fala assim, ó. Chegou o triste dia, né? Que ele fala que ajuntou a família e que o dia é triste. E lá no finalzinho ele fala assim, ó. E assim vão deixando um choro e gemido. Ó. E assim vão deixando um choro e gemido. Hã? A do nortista, então não, né? Não, não. Porque partido de pena... Aquele nortista partido de pena... Professora, esse eu marquei. Esse eu marquei. Esses são os versos. Hã? Esse eu marquei. Chegou o triste dia. A Deus que está. E assim vai deixando um choro e gemido. Eu também vou que a coisa está feia. Isso. A coisa está feia? É. Mas quando eu falo que a coisa está feia, não indica tristeza no sentido... Ele está mais triste. Sim, é uma situação. Mas a coisa está feia no sentido que esse é o motivo pelo qual ele está saindo de lá. Entendeu? O que expressa tristeza... É. O que expressa tristeza mesmo é quando ele fala o choro, o gemido, que o dia está triste. Né? Que aí você sente que ele está triste por sair da terra dele. E por que ele está saindo da terra dele? Qual que é o motivo? São esses aí, então. Qual que é o motivo que ele está saindo da terra dele? Porque lá tem a seca. A seca. A seca. Entendeu? A seca é um motivo. Não é uma tristeza. Eu coloquei enxergando por esse dia, a ver o Ceará. Entendeu? Mas o Peça querendo também, não? Pode ser. Bruno, fala o que você queria falar. Deixa o Bruno falar agora. Porque senão, se um falar em cima do outro, a gente não... Partido de pena de longe ainda. A cena é uma frase triste? Porque ele está triste? Partido de pena. Professor. Foi a mesma pergunta do aquele nortista partindo de pena, de longe ainda a cena do Ceará. Ali ele está se distingindo, né? Mas aquele nortista partindo de pena, ele está triste. Então, é uma tristeza, né? Tristeza, pode. 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 Demonstra tristeza em dizer adeus, né? Pode sim. Professora. Pronto. Hum. Com choro e gemido. Diga. Com choro e gemido? Não. Sim, Bebe. Com choro e gemido. Olha que é mais tristeza. Sim, Felipe. Quer mais tristeza do que dizer com choro e gemido? É mais triste. Ó. É o verso mais triste que tem é esse, né? E as pessoas que estão deixando. Eu peço e gemido. Eu peço e gemido. Eu peço e gemido. Pode grifar também. Mesquinho. É. O primeiro cantinho nos torna a voltar. Então, ele quer voltar pra terra dele, né? Ele quer. Ele não está indo para ficar lá para sempre. O desejo dele é voltar, né? O desejo dele é voltar. Então, é porque se não for tão difícil lá no meu lugar? Não é se não for tão difícil. Talvez ele quer dizer se ele conseguir aquilo que ele está buscando, né? Se ele conseguir uma condição melhor de vida. Ou se na terra dele, de repente, as missões melhorarem, né? Ele quer voltar. É um texto, né? Oi. Oi. Nós vamos a São Paulo, que a coisa está feia. Não, não é para que ele seja. Não, não. É o motivo. É isso que eu estou falando. O motivo. O motivo é a seca. Não é isso? Tem até uma resposta de vocês que deve ter sido a seca. O motivo dele sair da terra dele é a seca. Certo? Então, a coisa está feia por causa da seca, tá? Então, a situação está ruim. Tristeza mesmo é quando ele percebe que ele tem que sair de lá. Que ele tem que juntar a família, né? Que eles têm que se mudar. Não só ele está triste, né? Não só ele. Todos ali, pelo que o texto expressa, todos ali estão tristes por saírem de lá, tá? Mas vamos lá, gente. Ó, vou fazer correção desses detalhes. Professor, é... Foi bastante... Chegou triste. É uma coisa... É uma coisa triste. Bruno, Bruno, Bruno. Gente, mas... Gente, vocês fazem umas perguntas. Se fala, chegou triste. Gente, por exemplo, se pra você acontecer um dia triste, quer dizer que ele está triste. Não é verdade? O dia está triste. Você vai estar feliz se o dia está triste? Ou se você fala assim, nossa, o dia está tão triste. Aí, ao mesmo tempo, ah, mas eu estou tão feliz. O dia está triste, gente. Claro que indica a tristeza. Chegou o triste dia. O dia que ele tem que sair. O dia que ele tem que ir embora. Gente, agora, ó, vamos lá. Já conversei bastante. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Nossa, a Prô repetiu muitas vezes essa aí. Pode fazer um. Pode fazer um. Pode fazer a página 30. Gente, vamos lá. Oi? Não entendi. Ó, vê. O texto descreve a migração interna. Vamos fazer correção. Fecha o áudio. O texto descreve a migração interna dos brasileiros. Quais são os locais de origem e de destino mencionado? Qual que é o local de origem? Eu coloquei. O local de origem é Ceará e o local de destino é São Paulo. Exatamente. Exato. Isso, exatamente. O local de origem, né? Ceará. Isso. E o local de destino, que é pra onde ele está indo, né? É São Paulo. Oi? Eu coloquei a... Origem, dois pontinhos. Ceará, ponto. Destino, dois pontinhos. São Paulo. Ok, gente. Isso é irrelevante, tá? A forma como... Ó, gente. Gente, vamos lá. Vamos lá. Escuta uma coisa. Agora, não vamos, assim, cada um falar o jeito que escreveu, pra gente ganhar tempo. Ó, se você escreveu diferente, não importa. O importante é você entender que ele está saindo do Ceará e indo para São Paulo. Ponto. Tá bom? Então, se todos colocaram isso, escreveram de outra forma, ok. Ele está saindo de São Paulo, ele está saindo do Ceará e indo para São Paulo. Ponto. C. Qual é o motivo da partida? A C. A C. A C. A C. A C. Eu coloquei a C. A C. A C. A C. Isso, a C. Se colocou mais alguma coisa, não tem problema. A C. Na D, era pra sublinhar no texto. Então, a Pró falou, ó. Chegou o triste dia, e assim vão deixando, com choro e gemido, com berço querido, o céu lindo azul. Vocês também colocaram ali, aquele notícia, partido de pena, tá bom? Então, são esses trechos que vocês devem grifar. A Pró não vai colocar aqui, porque é grifado no texto. Ok? Na E, ó. Fecha o áudio, eu tenho alguém com áudio, né? Fecha o áudio só um pouquinho. Ó, lá na E, fecha o áudio, o que tá dando é... No exercício E, ele diz o seguinte. Não respondam ainda, tá? O migrante do texto deseja retornar à terra natal? A Pró falou um monte de vezes. É só ler o texto. No comecinho do texto já diz. Por terras alheia, nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho, nós torna a voltar. Então, sim, ele deseja voltar pra terra dele. Né? O próprio texto disse. Ele não tá falando em nenhum momento. Graças a Deus, eu tô indo embora e nunca mais volto pra cá. Falou isso? Falou. Então, o migrante retornará, ou deseja, né? Retornar à sua terra natal. Tá? Por que ele quer voltar pro Ceará? O migrante retornará ao seu lugar de origem. É o desejo dele voltar. Agora eu vou ouvir que você... Calma, calma. Vai, vou começar da Ana Vitória. O que você colocou, Ana Vitória? Ah, eu coloquei que sim, ele deseja voltar ao local de origem. Perdoe, Doutor. Ok. O que você colocou, Gabriela? Professor, eu ainda não tinha... Eu ainda não tinha enxergado, professor. Ah, então tá bom. Então, ele deseja voltar, tá? Pra falar de origem. No próprio texto, fala isso, né? Guilherme, o que você colocou? Fecha o áudio, gente. Sobe o áudio quando for responder. Eu coloquei bem assim. Fala, Guilherme. A migração de retorno. Porque ele não queria sair da sua terra e tá sentindo muita falta. Ele não queria sair da sua terra e tá sentindo muita falta. Ok. Tá bom, ele deseja voltar. Muito bem. Eduardo, agora abre o áudio e diga. Eduardo, o que você colocou? Tá. Eduardo, abre o áudio. E diz o que você colocou. Coloquei assim. Sim, vírgula, mesquinho, vírgula. Porque ele ainda quer voltar. Vírgula, mesquinho? Mas por que você colocou mesquinho? Porque ele fala que nome se dá a esse tipo de migração? Ou era da... Não, é mesquinho. Ó. O migrante do texto deseja retornar à terra natal? Sim. Que nome se dá a esse tipo de migração? Migração de retorno. Não, mesquinho. Migração de retorno. Entendeu? Acho que você confundiu. Que nome se dá a esse tipo de migração? Migração de retorno. Ok? Entendeu, Eduardo? Aí o resto pode deixar? Pode, Pedro. O que você colocou? Pedro? Pedro? Oi, professor. Espera só um pouquinho, que a prova vai chamar um por um. Pedro, o que você colocou? Professor, o que você colocou? Felipe, fecha o áudio. Gente, deixa o áudio fechado. Aí, quando eu chamar... Aí, abre o áudio. Gente, ó, fecha o áudio. O Eduardo também. Fecha o áudio. Se não, quando o colega fala... Tá bom? Aí, eu vou chamando para ouvir um por um. Pedro, o que você colocou na ele? Eu coloquei... Sim. Migração de retorno. Ele quer muito voltar para lá. Ok. Felipe, o que você colocou na ele? Eu não consegui fazer, porque eu não entendi. Mas você entendeu agora? Então escreve. Escreve aí agora. Melissa. O que você colocou, Melissa? Eu coloquei o mesmo, porque eu não entendi. Mas entendeu agora? Agora? Mais ou menos. Bruno. É, tá dando eco. Bruno. Tá dando eco. É, tem uma coisa que você tá dando eco. Gente, mas é tão... Ó, ó... É assim, gente. Ele fala que ele quer voltar, né? Lá no texto fala. Que se o destino permitir, né? Ele vai voltar. Então, no texto diz que ele quer voltar. E qual que se ele voltar, que tipo de migração que ele vai fazer? Migração de retorno. Simples. Bruno, o que você colocou na ele? Eu pôs assim... Na verdade, o meu tava errado. Aí eu tive que apagar e corrigir. Arrumou? O que você colocou? Arrumei. Eu pôs assim, é... Eu esqueci. Quando eu lembrar o te falo. Ah, mas é só. Você leu. Mas você não escreveu ainda? Como que a gente escreveu? Eu já escrevi o que você... Então, lê. Então, lê. Eu escrevi o que você apoia. Eu apaguei o que eu escrevi. Escrevi o que você apoia já. E eu não lembro. Quando eu lembrar o te falo. Yasmin. Tá bom. Yasmin. Então, é a mesma coisa. Eu ainda não tinha feito. Ah, tá bom. Escreva a oração de retorno. Ainda não respondi a segunda pergunta. Tá lá, tá? Luísa. Você colocou a resposta diferente? Ninguém entendeu a letra aí. Eu coloquei assim. Claro que entendeu. Um monte de gente respondeu. Eu entendi. Eu entendi. Quase. Fala, Luísa. Fala, Luísa. A família quer voltar ao lugar de origem. Isso. Aí escreve no final. Migração de retorno. Porque faz duas perguntas. Só um pouquinho, Guilherme. Primeiro, se ele quer voltar. E depois, como se chama essa migração? É, Lauren. Você escreveu diferente, meu bem? Sim, professora. Então, lê pra mim. O que você colocou? Sim. Migração de retorno. Porque ele não quer ir embora do seu lugar de origem. Ótimo. Aí, bastante gente. Entendeu, senhora. Julia. O que você colocou? Julinha. O que você colocou? É. Sim. Migração de retorno. Ele deseja retornar ao seu lugar de origem. Ok. Ana Carla. Tudo bem, meu anjo? Você tá melhor? Ana Carla. Sim, professora. Sim, professora. Tá melhor? Sim. Que bom. Que bom. Fico feliz. O que você respondeu, Ana Carla, Anaê? O mesmo do que o seu, porque eu não tinha entendido o número E. Ah, não, sem problema. Carlos, o que você colocou? Se você fez diferente. O que você respondeu? Carlos? Carlos. Lucas, o que que você colocou na E, Lucas? É, eu acabei de fazer quase igual a você, ó. Coloquei o migrante retornar à Ceará. Só pra não fazer igual. E aí, no final, você escreve assim, migração de retorno, porque é duas perguntas, tá? Se ele quer voltar e como se chama essa visão, migração de retorno. Edgar, você colocou bem? Coloquei assim, o migrante voltará ao seu lugar de origem. O nome da migração é migração de retorno. Ótimo. O Eduardo já respondeu, que ele veio aqui pra baixo. Quem não respondeu ainda? O Guilherme respondeu. O Guilherme, que às vezes muda. Prisciária, Prisciária. Ele veio aqui pra baixo. Bom, de repente a ordem muda. Oi. Fala, Gabriel. O áudio tá fechado. Abre o áudio Preciso, eu conto que é assim Ele deseja voltar Isso, aí o nome da migração É migração de retorno Escreve aí, migração de retorno Escreveram? Ok, então fizemos essa Ó, fizemos essa parte Prosseguindo Nesta mesma página Tem duas perguntinhas logo abaixo Geografia na prática Alguns pediram pra fazer Então vamos lá Analise o mapa Da página 31 Na página 31 tem um mapa Olhem aí o mapa Ó Esse mapa aqui Certo? Ah O que representam as setas No mapa? O que essas setinhas Aí de um estado De uma unidade federativa Que representa? Pode falar, Prô? Representa as regiões Pode Representa a principal O que é isso? Representa o principal Hã? Representa o principal Portou, fala de novo Representa o principal Fluxo migratório Na década de 2000 Isso mesmo Representa os fluxos migratórios A seta mais grossa As linhas mais grossas Um fluxo mais intenso E as linhas mais finas Um fluxo menos intenso Principal fluxo migratório Na década de 2000 Ok Então Representa os fluxos migratórios Internos Porque nós estamos falando De migração interna No Brasil Isso No período aí De 2000 Como apontado Pelos meninos Espera aí Pronto Estão as setinhas ali As linhas mais finas Elas indicam Um fluxo migratório maior Onde mais pessoas Foram para esses lugares E aquelas mais finas Porque menos pessoas Migraram Oi A nossa vai para Mato Grosso É Não teve muito, né Essa questão aqui Quais unidades federativas Apresentaram Ó Quais unidades federativas Apresentaram os maiores Fluxos migratórios São São Paulo E Sergipe Ó Principais fluxos Vamos analisar lá Olhando Né São Paulo Aí você olha a setinha Se ela está indo De um lado para o outro Ó São Paulo a Pernambuco A setinha está bem grossa Não está Ó São Paulo a Pernambuco Ó Só está indo, né São São Paulo a Pernambuco São Paulo Então vamos colocar ali A gente olha pela grossura Das setas Págio Pernambuco Quando a seta Está Nas duas direções Quer dizer Que tanto foram Como vieram Tá De um estado para o outro Tá Quando tem seta Dos dois lados Então São Paulo Para Pernambuco Porque a seta Não está dos dois lados Depois Qual a outra seta Que está bem grossa Pernambuco Depois Olhando lá Olhando lá Mais uma setinha bem grossa Qual é São Paulo para Pernambuco São Paulo para Pernambuco Mas está meio escondidinho Está meio escondidinho ali Com a Ó Alagoas para São Paulo Alagoas para São Paulo Depois A maioria A maioria está vindo para Não Temos aqui para Piauí Também Tem Mato Grosso Também Ah Mas não está tão grossa Nós vamos pegar Só essa Sergipe Olha lá Aquela que está Curvada Sergipe Até o Piauí Isso Sergipe Para o Piauí Isso São Paulo Minas Gerais Sergipe Para O Piauí São Paulo Minas Gerais Né Essa do Sergipe Para o Piauí Vocês observaram O que de diferente Aí nessa linha Viram que a seta Está dos dois lados No Sergipe Para o Piauí Vocês viram Que a setinha Está dos dois lados Então A gente pode colocar Assim ó De Sergipe Para o Piauí E a gente pode colocar Vice-versa Quer dizer Ao contrário também Está indo Está voltando De um lado Para o outro Então Vice-versa Tá bom Não vamos colocar Todos não Porque as setas Elas vão Né Ficando mais finas Mas nós também Tem entre as unidades Federativas São Paulo Minas Gerais Paraná Rio Grande Do Sul Mas está bom Esse daqui Esses fluxos Aqui já está Ótimo Aí nós vamos Para a página Trinta e um Cristina Eu estou terminando Eu estou fazendo A B Tá Ok Tranquilo Eu também Ok A C da próxima Página Eu vou fazer Junto com vocês Tá Eu vou Vamos conversar Sobre ela Vou dar um tempinho E o fim Já terminou Lembrando De colocar Tá É Ela está nas páginas Por favor Nossa Pronto Só falta mais duas páginas Para o tabaco É Cerramos Né Falta quarenta minutos Não Mas nós temos A indústria Vamos lá Não Estou falando Falta quarenta minutos Para ela acabar Sim Sim Então tem Tem ainda Próximo Projeto Mais com você Ok Ok Ó É Na página Trinta e um No exercício C Diz assim Ó Qual a principal mudança No padrão migratório Do país Na década de dois mil Olhando para esse mapa Aconteceu uma mudança Que é o que nós estamos falando No exercício anterior A partir de dois mil O que Qual o tipo de migração Que começou a acontecer A migração de retorno Isso A migração de retorno Então Nós vamos colocar isso De ser O deslocamento É Inverso Né Porque a migração de retorno Nada mais é o que Que o inverso Tá A migração O deslocamento Inverso Ali Principalmente Dos nordestinos Tá Principalmente Ali dos nordestinos Que antes seguiam Em direção A região sudeste Né Pode ser uma região Que oferecia mais recursos Na questão do emprego Em direção Ao sudeste Sra Eu tô em vice-versa Ok Então você copia aqui E agora Esses nordestinos Eles estão o que? Retornando Né Para o nordeste E o ali E o ali Eles estão retornando Para o nordeste Então A principal mudança Que nós vemos Agora A partir da década De 2000 Essa questão Da migração De retorno Né Onde esses nordestinos Estão retornando Ali para o nordeste Tá A D Pessoal Só que a D Só de olhar no mapa Né A gente já sabe Em sua unidade federativa MS Ocorreu algum Fluxo de destaque Na nossa unidade federativa Sim Só tem um, né? Pegaram migrantes de MT E migraram para o MT Vice-versa, né? É Não teve muito O MT ainda tem lá, né? Mas o nosso Na nossa região aqui Não teve esse Esse deslocamento De pessoas que migraram Para cá, né? Então Nós podemos colocar D MS Professora, eu coloquei Igual eu acabei de falar Para a senhora Pode ser Não tem problema Ó DMS para MT Né? Mato Grosso É vice-versa Por que vice-versa? Porque a setinha Tá dos dois lados, né? Só Nossa região Não foi muito atrativa Para os migrantes Não teve muito A oferecer Até teve um fluxo Migratório Para cá Sim Relacionado Oi? Oi? Teve um pouco Porque Aqui acabou Teve 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 Não, sim Sim O fluxo maior Realmente é para a região Sudeste Tá? Na nossa região Até teve sim Um fluxo intenso No sentido das pessoas Que vieram para cá Para plantar, né? Por causa da terra Tá? Para agricultura Para pecuária Teve Mas não com tanta intensidade Por quê? As pessoas Estavam migrando Mais para os lugares Que tinham mais indústrias Né? Para a questão do emprego Mesmo Tá? Agora é a última página Né? Procita Última página Nós vamos para o CA Tá? Geografia A última página É relembrando Que a gente estudou Desde o começo Quem quiser ir fazendo Já pode ir fazendo Quem já terminou Aqui Eu estou muito longe Daí Muito longe Da onde, meu bem? Dessa questão Não, é quem já terminou Quem já terminou Já pode ir ali Vai ter coisa Que vocês vão ter que relembrar Voltar lá para ler Para poder responder Tá bom? Então Quem já terminou Já pode ir fazendo A última página Ô, professora Agora eu entendi Porque tem duas Marias Porque tem uma Para compartilhar E outra Para falar Pois é, né? Uma já não é O suficiente, né? Só que eu não gosto Quando eu estou compartilhando Eu não os vejo Por isso que de vez em quando Eu pergunto Se vocês estão me ouvindo Eu fiquei com silêncio Professora, agora vai ser No caderno? No caderno? Não No caderno? Não, mas primeiro Vamos fazer a última página Ainda tem a página Eu pedi para fazer a 32 É porque eu não sei Não O meu bem Vai voltar e vai ler É o que eu estudei Tudo isso está na apostila Volta e lê, gente Eu tenho que fazer um esforço O que eu acabei de fazer? Falar para vocês Ó, quem precisar Dá uma lida Vai lá Está tudo na apostila Porque a gente estudou Desde o comecinho Então está lá no início? Ai, gente Que desânimo Que desanimador Gente, e quando vai estudar Para o bimestral? Vai ter que estudar Desde o início Então, assim Já vão se habituando Né? Que na bimestral Vocês vão estudar Praticamente todo o conteúdo Porque nós encerramos, né? Então nós já posso cobrar Todo esse conteúdo na bimestral Ó, quem está fazendo aqui Termina Quem já terminou Faz a próxima página Se precisar Volta lá nos tópicos, né? Que nós já estudamos Nos assuntos Tá Quem terminou aqui Faz a página 32 Todos Um, dois Obrigado. Professora, eu tive que colocar o meu aqui embaixo. Ok. Professora, depois que a gente terminar aqui a apostila de geografia, a gente vai para o... CA de geografia. CA de geografia. Aí no CA vai ter a tarefa de diversidade de geografia? Calma, calma. Vamos fazer, vamos para o partes. Vamos para o partes. Vocês são muito afobados. Calma, respira. A gente vai para o caderno de atividades? Gente, fez a página 32? Não. Então, gente. Crianças. Aí depois a Pro, né? Termina até sendo um pouco grossa no jeito de falar, né? Gente, ó. O que eu estou falando? Fazer a página 32. Pronto. Não tem por que eu estar preocupada com o que eu vou fazer depois se eu não fiz o agora. Não tem lógica vocês estarem preocupados com o depois. Faz o que eu estou pedindo agora. Agora. Agora, página 32. É isso. E a página 32, algumas coisas vocês vão ter que relembrar. Porque eu tenho certeza que... De manhã eles lembravam bastante. Eles foram rapidinho. Não está difícil, não. Tem coisas aí que é óbvia a resposta. Ah, página 32 eu não entendi. Bruno, o que eu estudei? Você vai ter que ler o conteúdo para você conseguir responder. Pronto. Ah. Sabe ali no... Ah, não precisa mais não. Pronto. Obrigada. Tem no caderno. Tem no caderno. Eu lembrei. Tem no caderno. Algumas coisas tem no caderno. Algumas coisas tem no caderno. Mas, gente... O águer. O águer. Gente, está... É... Mas está na coxina. Aprendi minha pergunta mesmo. Eu estou na... Eu estou na... Eu estou na... Eu estou na... População é... Gente, quando eu falo população, o que é população? Vai lá na coxina. Precisa até gritar. Eu sei a resposta. Então, quem sabe a resposta, escreva. Quem não sabe, vai ler a coxina. Vai voltar um pouquinho. Eu estou na página. Não fala. Tá. Quem sabe, não é para falar. Eu quero que tenha... Sabe? Tem que fazer o esforço de abrir lá no conteúdo que falou sobre... Desde o começo. Muita coisa está grifada. Né? Para ajudar no estudo. Então, assim... Né? Sem... Moleza. Tem que correr atrás também. Senhora, eu estou em Sudeste. Senhora, eu estou em Sudeste. Ok. Vou voltar lá. Vou copiar embaixo. Tá pronto. Tudo bem. Não tem problema. Professora, tem que ser população ou pode ser populoso? População? Não. População é uma coisa, populoso é outra. Ah, tá. São termos parecidos, porém a definição é diferente. Ah, tá. Tá bom? Populoso, também irei cobrar. É bom. Já quem não entendeu ainda o que significa esse termo, qual que é a definição. Hã? Vai ser no CA? Gente, eu não vou mais falar o que a gente vai fazer depois. Eu quero o que vai fazer agora. Agora é a página 32. 32, apostil. Vamos lá. Não tem o porquê nós falarmos de algo se nós ainda não terminamos o que nós estamos fazendo agora. Não tem o porquê. Não tem nem lógica, né? Eu vou 32 agora, pronto. Isso. Então, agora é a 32. Todos terminaram aqui? Essa página 31? Sim. Todos? Ok. Sim. Então, ó, eu vou dar mais uns minutinhos. Leia. O que você não lembrar, o que eu quero que você faça? Faça aquelas... Tem duas aí que é óbvia. E a última também, que é o que nós estávamos estudando agora, né? Eu vou começar agora. A população também. A população está na coxila muito fácil de identificar o que que é população. É só voltar e ler, né? Se eu ficar brincando ao invés de ler, aí eu vou comprar a mesma resposta. Vai ser bem difícil. A resposta não vai cair assim, pá, caiu na minha cabecinha. Uh, lembrei. Não vai. E eu estou vendo que tem gente brincando. Ao invés de ler. Prova! E aqui é diferente da prova, né? Ana. Pronto. Oi. Eu já estou acabando a página 32. Ok, meu bem. Aqui é diferente da prova. Por quê? Aqui eu vou corrigir com vocês, né? Então, quem não quiser fazer, não quiser ir ler, não quiser ir procurar as respostas, ok. Só que aí quando chegar a prova, não vai ter nenhuma oportunidade nenhuma. Ô, professora, eu estou fazendo o máximo que eu pude lembrar. Porque eu fiz a prova. Eu sei, porque você estava sem a resposta. Isso. Não, meu bem, fica tranquilo. O Guilherme... Aham. O Guilherme ainda deu um desconto. Porque o Guilherme, ele teve probleminhas com a apostila dele. Eu trouxe? O restante, não. O restante tem a apostila desde o seguinte. Oi. As questões eu vou ter que copiar aí embaixo, tá? Oi. Tá. Eu só não queria a população absoluta. Lá na apostila tem a definição de população absoluta. E a população também pode ser analisada por meio de gráficos com o mapa de D? Não. O quê? Então, acabamos de estudar sobre isso na última aula. Esse gráfico. Nós acabamos de analisar esse gráfico nas últimas aulas. Que ele está dividido em cores, homens e mulheres. Que ele está dividido em crianças e jovens, adultos, idosos. Lembrou do gráfico? Lembrou do gráfico? Ele tem um nome. Professora. A população. Aí fala das idias de cada grupo. Ele tem um nome, esse gráfico. A população, eu acabei de ver aqui na página. Professora, isso aqui está parecendo uma prova. Então, é para relembrar, né? É um modo de relembrar o que a gente já estudou. Eu vou beber água, tá? É um mapa conceitual. Ok. É um mapa conceitual. O mapa conceitual a gente pode estudar assim, tirando os principais tópicos, né? Do que a gente viu. O mapa conceitual a gente pode estudar assim, tirando os principais tópicos, tirando os principais tópicos, tirando os principais tópicos, tirando os principais tópicos. Ah, professora, terminei a página 32. Nós já vamos fazer a correção dela, e depois a gente ir para o CA, tá? Que eu quero explicar a tarefa. Eu não anotei aqui. Eu não sei se vocês estão na mesma página da turma da manhã. Depois eu vou perguntar com o CA até onde a gente já trabalhou. Eu sempre anoto, mas nesse dia eu terminei não anotando. Eu não gosto. Por isso que eu falo para vocês anotar, colocar data. E isso ajuda muito a se localizar. Eu não tenho certeza dessa palavra. É só duas, na realidade, né? Se você estiver falando do mesmo assunto, é uma palavra composta. É, uma palavra meio que separada uma com a outra. É, é uma palavra composta, é. É composta com duas. Acho que é essa. Ela tem relação, vamos dizer, com uma palavra lá do Egito, que nós estamos estudando em história. O prof, ali, ó. Ela tem relação com o túmulo dos faraós? Se não tem relação com os túmulos dos faraós, não é. Professora, ali fala... O professor, ali fala... O que é que eu tinha visto era uma igrejação interna. O prof, ali fala sobre unidade federativa. Posso colocar o UF? Pode. Ó, crianças, vamos lá. Vamos lá. Ó, que a hora passa tão rapidinho, né? Ainda agora era quatro horas, já quase quatro e quarenta. Primeira questão, ali, desse mapa que nós vamos preencher agora. Pra encerrar o nosso conteúdo de geografia. Da postilha. Por a população, né? É o que, população? Conjunto de habitantes de determinado lugar, região e país. Pô, eu tava muito atrasado. Eu tava duas questões atrasadas. Então, só deu de fazer a população, entendeu? Então, não tem problema. 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 Ótimo. Muito bem. Parabéns. Para vocês. Foram ótimos. Não esqueçam disso. Lembrem-se. Gravem isso na mente. População. Quando eu me refiro à população, eu estou me referindo ao grupo, né? A um conjunto de pessoas que habitam determinado território. Que pode ser cidade, estado, país, tá? Qualquer território. Ó. A setinha ali azul é muito fácil, né? Órgão do governo federal criado com o objetivo de realizar estudos e reunir informações sobre o Brasil. IBGE. 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 Difícil, né? Eu não vou cobrar IBGE na prova, não. IBGE tá muito batido. Tá muito fácil. Tá bem facinho. Para obter informações sobre os diversos aspectos da população, o IBGE realiza a cada 10 anos uma pesquisa chamada de... Censo demográfico. Censo demográfico. Censo demográfico. Isso, né? Isso daqui não precisava nem pesquisar, né? Já dava para responder. Isso estava fácil. Censo demográfico. Agora, nessas outras, eu acho que poderia pesquisar, que era mais complicadinha. População absoluta é... Número total de habitantes em um lugar. Isso. Número total, não só de município. Pode ser município, cidade, né? É, município, cidade, mesma coisa. É unidade federativa, que é o estado. Pode ser do município, pode ser do país. Então, é o número de habitantes. Então, Campo Grande, ele tem uma população absoluta. O estado, o DMS, que já corresponde a todos, né? Todos os municípios, tem outra população absoluta. O Brasil, no todo, tem uma população absoluta. Professora, mas eu posso deixar do jeito que eu coloquei? Hã? Eu posso deixar do jeito que eu coloquei? Não sei do jeito que você colocou. O número total de habitantes é um município. Não, município não. Porque aí você vai ficar pensando, não, não se refere a só município. É, o número total de habitantes de, não só o município, tá? De, ó, pode ser de um município. Eu coloquei em um lugar mesmo. Ou de um determinado território, poderia ser. Porque o determinado território vai corresponder. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município. Você tá no mesmo, cadadinho, exemplo. Não, ó, tô seguindo a sequência, Lucas, ó. População, conjunto de pessoas que habitam determinado território. Aí depois vem, órgãos do governo, IBGE, ó, tô seguindo a linha que tá ali. Ó, censo demográfico. Aí depois vem, deixa eu colocar aqui, pra não ficar tão sujo. Deixa eu colocar aqui o título, vai ficar melhor pra quem não está... Como população absoluta, eu coloquei assim, o total de habitantes de um determinado local. Pode ser, que aí você sabe que esse determinado local pode ser um estado, pode ser uma cidade, pode ser o país. Tá bom? Você coloca só de um município, aí vai ficar surpreso... Não, não estava, não. Município, unidade federativa, que seria um estado, né? Ou país. Então, cada lugar ele vai ter uma população absoluta. E a população relativa é o quê? A distribuição desigual do território brasileiro. A quantidade de habitantes em relação a uma superfície. É, aí Ana Vitória, você pensou na distribuição da população dentro, né? Do território, mas nesse caso aqui não. Eu coloquei. Como você colocou? A quantidade de habitantes em relação a uma superfície. Isso, isso. No caso, uma superfície quer dizer metros quadrados, né? Ocupado. Isso mesmo. É, população relativa. Então, é isso. População relativa à quantidade de habitantes em relação a superfície ocupada. Eu coloquei superfície. Isso aqui estava na coxila, tá? A próxima está pegando no próprio texto, tá? A quantidade de habitantes em relação a superfície ocupada. Então, ó, para quem está fazendo, cuidado para não copiar o que já está em texto, tá? Que são os títulos. No caso, esses daqui, tá? Para quem está fazendo, não deu tempo de fazer tudo. Aí, depois, o outro é fácil, ó. O Brasil é um país o quê? O Brasil é um país populoso, porque o território brasileiro é muito extenso, porém, a população está distribuída de maneira desigual. Populoso e pouco povoado. E pouco povoado. Então, aqui, você só vai escrever populoso. Vou destacar aqui, para quem está copiando, vou terminar não repetindo palavras que não precisa. Quase encerrando. A população também pode ser analisada por meio de... Pirâmide de Zé Tália. Pirâmide de Zé Tália. Isso. Pirâmides etárias. Porque é justamente uma pirâmide dividida ali, né? Por sexo masculino e feminino e pelas idades, né? É o corpo, ali a base, o corpo e o ápice, né? Crianças e jovens, adultos, tá? E idosos, pirâmides etárias. Termo que corresponde à mobilidade espacial da população. O que é essa mobilidade espacial? É dentro do território brasileiro. Quando a pessoa se desloca de um lugar para o outro, dentro do território brasileiro, como isso se chama? O que é essa eu não consegui fazer. Mas, lógico, fala-se isso. Migração interna. Migração interna. Tá, mas aqui no caso, migração. Só migração, ó. Termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Migração. Aí, a outra setinha contrária fala assim. Movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Migração interna. Isso. Migração interna. Eu tinha falado isso pensando que era da população também pode ser publicada por meio de gráficos chamados de... Só que, na verdade, não era migração interna. A última estava bem fácil, porque a gente... A última... Nós acabamos de estudar, né? A migração de retorno se refere a o quê? A volta de pessoas ao lugar de origem. Isso. Pode deixar assim. Tá correto. Ao deslocamento de pessoas, né? A população... Eu não fiz. Eu esqueci. Olha, Bruno. Depois eu volto lá. Gente, eu não tenho que acontecer. Como que se esquece de uma coisa que a gente está fazendo... A primeira linha, sim. A primeira linha, sim. A primeira linha, sim. A termo que corresponde à mobilidade espacial da população é... Migração. Só migração. Isso. Só migração? Só migração. Isso. Eu tinha falado migração interna sem saber... O que é a resposta... A pergunta... O professor, onde que vai a migração interna? Ao lado, gente. Tem duas setinhas verdes. A primeira setinha verde, na primeira linha, é migração. Na segunda setinha verde, migração interna. Eu já pusei aqui. Eu parrei uma, professora. Muito bem. Não entendi, Lucas. Eu vou repetir aqui, pra quem tá fazendo, né? Não fica perdidinho. Ó. Desde o começo. População. População é o conjunto de pessoas que habitam determinado território. Isso é população. Depois, vem na setinha azul. IBGE. Depois, na setinha laranja. O censo demográfico. Aí, depois, vem população absoluta. O que é? O número total de habitantes de um município, unidade federativa, país. Depois, população relativa. O que é? A quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Né? Depois, o Brasil é um... Aí está ao lado. O Brasil é um país populoso e povoado. Só escrever populoso e povoado. Abaixo. A população também pode ser analisada por meio de um gráfico chamado de pirâmides etárias. Depois, duas setinhas. A primeira setinha verde, migração. A segunda setinha verde, migração interna. E, por último, a migração de retorno se refere a quê? A volta de pessoas ao seu lugar de origem. Ao retorno de pessoas ao seu lugar de origem. Tá bom? Ah, professora, eu coloquei assim. Chora. Ah. Ok. É quando a pessoa volta para o lugar de retorno. De origem. É. É. De origem. Isso. Eu coloquei bem assim. Diga. Professor, eu só errei uma. Parabéns. Diga, Guilherme. A migração de retorno se refere a uma pessoa que volta para a sua casa de origem. Essa é o lugar de sua casa, né? Sua terra. Pode ser. Oi. Oi. Quando alguém volta ao seu lugar de origem. Ok. Ok. É um retorno, né? É um retorno. É um deslocamento, né? É eu me mover. Eu sair daqui do local e ir para o olho. Isso. Ok. Aqui tem alguém que precisa de algum esclarecimento para não copiar no lugar errado. Eu estou na pirâmide. Tá. Se alguém precisar... Ó. Na dúvida, pergunta para não copiar no lugar errado. Porque não tem como eu perceber. Pode. Pode abrir o CA. É. No CA, quem já terminou? Gente, quem não terminou, não pega o CA. Porque assim, né? Aí termina se atrapalhando aqui. Quem terminou, me diga uma coisa. A Pro trabalhou no CA até que página? De geografia. Professora, já volto. Até a página 65. A gente fez até a página 65. Aí depois eu não deixei mais nenhuma tarefa no CA, né? Nenhuma. Ah, então tá certo. É que eu deixei para a turma da manhã. Aí eu fiquei pensando... Eu não anotei se eu tinha deixado para vocês. Então, ok. Eu vou anotar aqui a tarefa. Termina para a Pro explicar a tarefa. Vai ser no CA, tá bom? Tá bom. Já tá no... Ó. Já deixa a agenda aberta para anotar a tarefa. Quem terminou, gente, pega a agenda. Deixa a agenda aberta. Que eu vou anotar. Eu não vou falar qual a tarefa agora. Porque senão eu vou ficar me repetindo. Quem não terminou aqui, termina, por favor. Ok. Ainda não falei a página. Eu tô nos termos. Eu só pego... Quem já terminou. Quem não terminou, gente, termina. Por favor, tá? Não faça outra coisa se você ter finalizado a cochila. Aí, depois eu falo assim... Professora, eu não fiz. Eu esqueci. Eu também... Porque eu vou anotar a tarefa. Vou falar da tarefa. Gente. Ó. Quem ainda não terminou aqui? Eu, quem? Termina para a gente, para anotar a tarefa. Quem já terminou? Eu já vou explicar a tarefa. Eu tô na última questão. Quem já terminou? Eu vou explicar a tarefa. Aí, já pode ir saindo, tá? Tá. Tá. E aí, já pode ir saindo. Quem já terminou? Quem não terminou? Fica tranquilo. Eu explico de novo. Não se desespere. Só não deixe de fazer as coisas, tá? Porque depois fala assim... Professora. Aí, amanhã cedo, eu tô dando aula e começa. Professora, eu não anotei a tarefa. Professora. Aí, vai assistir a aula no gravado. Tá? Então, não faça uma coisa sem você ter terminado a outra. Tá? Porque eu vou, repito de novo. Gente, já estão com agendas em mão? Agenda o CA? Ok. Então, escreva aí na agenda. Parefa. Engenharia o CA. Ah. Vou colocar aqui. É mais fácil. Eu descobri que é mais fácil escrever. Porque ficar falando que eu vou repetir 200 vezes, né? Né? Então, é mais fácil escrever. Eu sou do rural. Caderno de atividades. Mas pode escrever o CA, não tem problema. Vocês vão fazer da página. Ó. 66. Eu já explico cada página. A página 68. 68. Ah. Ô, professora. Ô, professora. Ô, professora. Eu tava fazendo... Ontem eu tava fazendo a página 67. Hum. Meu Deus, Guilherme. Não é pra fazer as páginas. Mas não tem problema. É porque ele tava sem o material. Aí ele pegou agora. Não tem problema não. Crianças. Ó. Então, anota aí na agenda. Caderno de atividades. Página 66 a 68. Anotaram? Sim. Tá. Escrevam também nas folhas do CA. Não. Tá. Abram o CA aí, quem já terminou tudo. E eu vou explicar o que cada um vai fazer. Ó. A tarefa... Na página 66, é uma tarefa bem simples. No exercício 7... No exercício 7 da página 66, está dizendo o seguinte. Reescreva as alternativas que você não assinalou na questão anterior. Tornando-as verdadeiras. Professora, nessa daqui, ó. Lembra que nós corrigimos essa página já? Aí nós assinalamos as questões. A, C e E. Correto? Sim. Olha, na página 65. Então, estava correto. A, C. Quais que são que vocês vão, ó. Reescreva as alternativas que você não assinalou. Então, vocês vão reescrever a B e a D. Somente a D e a D. Tornando-as verdadeiras. Então, ó. Se você não conseguir, se você não conseguir, você não entendeu, não tem problema. Na hora da correção, eu faço essa aqui com vocês. Se você ler, não conseguir reescrever, não se desespere. Tá bom? Eu faço correção com vocês. Beleza? Agora, outras não. Outras é fácil. Oito. Pode sair, professora? Não. Não, Felipe. Estou explicando a tarefa. É verdade. Indique duas ações que o governo pode desenvolver para melhorar as condições de vida da população brasileira. Gente, nós fizemos lá na Cochila, quando falou de pirâmides etárias, tá? Eu lembro daquilo. O que o governo pode fazer para melhorar a vida dos idosos, dos adultos e das crianças? Duas ações. Somente. Tá bom? Duas coisas que o governo pode fazer em prol dessas pessoas. Página 67. Na página 67, tem duas imagens. Ó. Vocês vão analisar as duas imagens. As imagens a seguir retratam alguns dos motivos pelos quais as pessoas migram do campo para a cidade. Ou me serve-as e escrevo o motivo que cada uma representa. Então, aqui nós temos aqui no campo, maquinário. Lembra que nós falamos por que as pessoas saíram do campo, né? E aqui nós já temos a cidade grande. Por que as pessoas vêm para a cidade? Por que elas estão saindo do campo? Por que elas estão vindo para a cidade? Em busca de trabalho. Ó, a 10, não vou nem precisar ler, né? A 10 já é autoexplicativa. Bem fácil. A 68 também é fácil. Ó, vocês vão ver as imagens que tem aqui. Marque o X na alternativa que apresenta um exemplo de migração interna. Então, tem aqui algumas imagens e vocês vão marcar a alternativa que representa um tipo de migração interna. A 12, associe corretamente os tipos de migração, tá bom? E parou na 12, tá? Porque a 13 vai ficar para uma próxima aula. É até a 12, tá bom? Porque a 13 já é de outra atividade. Entendeu? O professor, você pode explicar de novo agora. Aonde? A questão 9 do padrão de atividades. Na questão 9? Na questão 9, você vai olhar as imagens. Aqui tem a imagem de uma área rural, porém uma área rural com trator. Lembra que nós falamos? Eu não vou falar aqui, senão eu vou ver a resposta. Por que as pessoas saíram do campo? Teve um motivo também. Fora a questão da seca. Fora a questão, né? Elas saíram do campo porque também teve o desenvolvimento de tecnologias. Aí vocês vão pensar na resposta. E essa daqui está mostrando a cidade. Por que as pessoas estão indo para a cidade? Por que elas saem do campo e vão para a cidade? Uma coisa liga a outra. Tá bom? Professora, já deu uma hora. Entendeu. Professora. Filipe, eu sei. Bom, na escola nós ficamos até 5 e meia. Filipe, eu reclamo. Não reclamo. Então, né? Filipe, Maia. Eu já vou dispensar, meu bem. Eu sei que é cansativo, né? Crianças, todos vão estar na tarefa? Sim. Todos vão estar na tarefa? Sim. Beijo. Fechando. Fiquem com Deus. Deixa eu ser real. Não, Filipe vai ficar com Deus. É, amanhã. Tchau, Filipe. É, amanhã. Tchau. Tchau, crianças. Eu nem lanjei. O que, Filipe? Eu nem lanjei. Tchau, professora. Então vai lanchar, Filipe. Tchau, Lore. Tchau. Tchau, crianças. Espero que todos tenham anotado essa tarefa, hein? Ai, ai, ai. Tchau, beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau, Luísa. Tchau, Luísa. Carlos fez tudo? Oi, Maria Luísa, minha aluna. Oi, Maria Luísa. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tô, tudo e você? Tô bem, graças a Deus. O Bruno precisou ir ao banheiro. Ai, eu tô aqui, Bruno, pra despedir dele. Mas aí eu anotei a tarefa pra ele. Ai, não tem problema. Não tem explicação. Tá bom, não tem problema. Tá. Tudo de bom. Obrigada por avisar, tá? Porque eu tô aqui chamando o Bruno, me dá tchau e ele vai aparecer. Então eu falei, deixa eu te falar com ela. Tá bom, então. Obrigada, viu? De nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Luísa. Tchau, Maria Luísa, gatíssimas. Carlos, você quer perguntar alguma coisa, meu bem? Carlos, a internet caiu. Tchau, crianças. Fiquem com Deus até amanhã. Beijos.